Apresento para vocês o maior sorteio mensal da história do canal. Em fevereiro, sortearemos simplesmente uma Alpe Dragon Lory, a Alpe mais lendária do CS, e mais 10 Facas Lory, 2 Butterflies, 2 M9, 2 Carambites, 2 Baionetas e 2 Flipknife. Esse sorteio está avaliado em mais de 84 mil reais. E para participar é muito simples, basta utilizar o novo cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Estou aqui na conta do Leozinho, vou depositar para ele 100 dólares usando o cupom CALVO, que te dá 35% de bônus, e a gente vai para cima de uma skin de 450 dólares. O Leozinho está pedindo uma skin de 450 dólares, a meta é difícil. 9 tickets, Leozinho, você pode escolher, você pode comprar 9 tickets aqui, da Flip Tiger Tooth e da Alpe Boom. Você pode escolher também, você pode participar aqui com 2 tickets aqui. Eu não sei, depois você entra aí e você escolhe quais tickets você quer comprar. Você vai querer 9 aqui, Leozinho, que eu já compro agora mesmo, Patu. Você está participando, você tem os tickets 708 até os 716, Leozinho. E, mano, achei muito legal a animação para mostrar o vencedor. Por exemplo, aqui que o Cardozão, inscrito nosso, ganhou. Vai passando a foto de todo mundo, aí para... E aí fica acesa só a foto do vencedor. Muito fera essa animação, hein, velho? Quando vai sair o vencedor, assim que terminar os 1.500 tickets aqui. Os 1.500 que estão à venda, digamos assim. Leozinho, vou pegar para tu o Macavulcan. Tu já tem faca top, já deu... O Macavulcan agrega. Bora, Macavulcan de 450 dólares. Vou tentar ganhar para tu, Leozinho. São poucas as tentativas, mas... Fé! Então, toma, Leozinho! Sua Cavulcan de 450 dólares, meu lindo! Chama no Provit! CSGO.net cupom calvo! E o Leozinho ainda está participando do sorteio da Flip Tiger Tube. Se você depositar usando o cupom calvo no CSGO.net, você participa dos sorteios que acontecem aqui no CSGO.net. Padrão, que você entra aqui, a cada 11 dólares, você tem um ticket, pá. Participa do sorteio diário do saulão para quem usar o cupom calvo, apenas para quem usa o cupom calvo. Hoje, por exemplo, é o sorteio de uma carambite camuflagem digital floresta. Ontem foi uma faca Blue Jay mais uma luva. Inclusive, eu tenho que mandar o... O presente... As skins dele. Presente? Não, porque ele ganhou. Presente! Presente mesmo! E eu sorteio mensal. Ai! Isso é CSGO.net. Isso é cupom calvo! Chama no Provit, Leozinho! Nossa, e olha o provébile, Leozinho. Você podia ter pedido uma skin de 500 milhões de dólares que a gente ganhava. Agora é consciente. Vamos abrir as caixas grátis para esquipar o Red. Consciente. Tenta uma Desert de 300 dólares aí. Qual que é a chance de ganhar uma Desert de 300 dólares, Leozinho? Logo depois. Mas acabou de ganhar... Não, já que você está querendo, vamos atrás. Vamos atrás. Vamos atrás. Nossa, ia ganhar mesmo se eu tivesse continuado, viu? Nós ganhou uma Glock na... É, eu queria esquipar a Red e acabei esquipando o Green, né? Acabei esquipando o Green. Você vai sair com uma Glock e o Wesley Rebel também. Ó, chegou a AK, essa AK-47 Vulcan. Depositamos 100 dólares para ele. Ela veio Minimal Air com 4 adesivos da Cloud9 e custa 2.700 reais. 2.659 reais. Vamos buscar essa Desert Yemungar. Emerald Yemungar aqui, Jamungar aqui. Que fé! Vamos ver, Leozinho. Aqui, sendo bem sincero, é difícil pra caralho. Mas já que estamos num lucro incrível, já estamos num lucro incrível mesmo, é válido arriscar. É válido. Então toma! Isso é csgol.net! Isso é cupom calvo! E olha esse provébile. Não foi longe. 9, 9, 9. Foi 9, 7, 9. E a gente tinha o 9, 7, 8 em diante. Agora, Leozinho, vamos ser conscientes agora? Pode ser consciência agora, humilde? Ou você quer mais? Deixa eu só esquipar 10 Red aqui nas Immove Mini. Vai numa de 200 dólares. Tá vendo? Ah, então eu vou, mano. O Leozinho não quer caixa, não. Ele quer 200 dólares. Já que a gente tá pegando skin diferenciada, a Cavulcan, Deserte e a Mungar, uma USP Target... Tu aceitas? Tu aceitas ela? Ó, já chegou a Deserte, inclusive, tá na conta. Ela veio testada em campo, naquele jeitão. Tá. Agora, 8 tiros de 10 dólares e não se fala mais nisso. Nossa. Imagina se paga essa USP também, irmão. Aí esqueça tudo. Conta bufada da porra. Aí você fala é com o Leozinho. Aí vocês gostam de falar que a minha conta aqui é bufada. Aí vocês têm que se virar lá com o Leozinho. Conta bufada aí não é comigo. Se ele tá usando cheat, é com ele. Pronto, não ganhamos a USP. Mar Leozito. Ainda tem a Glock pra chegar. Esquece a Glock. Deixa. Depois você pega essa Glock. 1.700 reais da Deserte e 2.700 reais da AK. 4.400 reais. 885 dólares. A gente depositou 100. 100 dólares usando o cupom Calvo. Agora, guys, eu só vou mostrar as skins dele lá dentro do jogo. E a gente vai abrir 40 caixas novas. As novas caixas, né? Pega essa AK Vulcan, então, irmão. Float 0.12. Olha só que AK linda. E agora o CS liberou essa nova forma de inspeção do menu. E a gente consegue ver como se estivesse dentro do jogo. Isso aqui é muito legal. Isso aqui é muito legal mesmo. Show de bola. E a Desert Eagle. E emungar esmeralda. Parabéns, Leozinho. Forramos o mundo. CSGO.net com Calvo. 35% de bônus no seu depósito. É nóis! Sortear o vencedor. Vai ganhar 100 dólares para a gente tentar fazer aquele profite lindo no CSGO.net. Djalmas! Djalmas! Primeiro a gente vai em busca do sonho. Depois, se não der certo, se a gente ripar, a gente vai em busca de umas skins legais para ele, pelo menos. Vamos em busca de uma faca para ele. Uma faca de 150 dólares. 4 dólares. 4 dólares, acho legal. 4 dólares. Que fé! Será que paga, Cláudio? Saulo, que fina você tem jogado? Ah, então pague, irmão. Ah lá, velho. Depositamos 100 dólares. Já pegamos uma faca para ele de 150. Provébile 993. Está lá, quem sabe faz ao vivo. Toma. Mano, essa Ursus não está disponível? Não tem importância. A gente pega uma Survival Blue Steel, que está maravilhosa. As skins Blue Steel no geral estão maravilhosas. E ainda tem 112 dólares. A gente não gastou nem o bônus. Agora vamos tentar ganhar uma luva para ele. Essa daqui, de 66 dólares. Porque a gente já está no lucro, tá ligado? Se ganhar essa luva aqui, que pague quando nós estiver com 5 dólares. Está legal. Está ligado? Saula a luva, Lunar Wave, combina muito com a faca. Lunar Wave? Veterana, bem desgastada. Field Tested, Minimal Wear. Vamos na FT. 2%, mano. Pô, aqui é sonha alto, hein? Tem mais 15 tentativas, né? Agora 14 tentativas, mano. 14 tentativas de 2%. Pague essa luvinha para o inscrito ficar mais feliz ainda. Ele já está feliz, que já ganhou uma faca. Mas aí com a luva ele vai ficar mais feliz ainda. Vamos, 10 tentativas. 9. 8. Pé, na última tentativa. Não veio. Porém, saímos para ele. Depositamos 100 dólares. E saímos para ele com 955 reais. 100 dólares virou 192 dólares. Olha só que faca linda, mano. Float 0.38. 0.138. Olha só essa faquinha dentro do jogo, ó. Eu acho essa faca muito legal. Eu acho. Eu gosto. Eu gosto dela. Parabéns, meu querido. Tamo junto demais. CSGO.net, cupom. Calvo. E aí, eu gosto. E aí, eu gosto.